Ora bem, é isto que vos vai acontecer, acabei de receber isto e desgumei mais uma cena. É, eu acho que é, caralho. É mesmo isso, vamos lá para a prender, vamos embora. Não liguem, está uma cagada do caralho, meu. A cuequita da Diana que me lancia ainda está aqui. Ora bem, é isto que vos vai acontecer, se vocês não subscreverem o meu canal, está na altura de subscreverem e porem o sininho em todas. Outra coisa, se este vídeo tiver 15 mil likes, o que vai acontecer é que eu vou fazer foi um dia como, quem, não vou dizer, mas vai mesmo acontecer e vai ser tipo um vídeo que vai bater para caralho, sabes que posso dizer isto? Mas amigos, agora é pôr o like e começamos mais um vídeo. Não esquecer que a merch da Chapadinha de Cona já está disponível, o link está fixado, vocês podem fazer as vossas encomendas, MBWay disponível, tudo disponível, é só fazerem as encomendas. E não se esqueçam que há um concurso que podem ganhar 500€ para quem fizer o melhor vídeo da Chapadinha de Cona, publicar nos stories, tagar-me e hashtag Chapadinha de Cona. Agora, estou só aqui a fazer um treininho e depois vão acontecer coisas, logicamente, para fazer só aqui um cardio. Estive a ver o comentário do Mayweather na Netflix. Pronto, e agora estou aqui só a bater aqui neste bonequito, só para fazer um cardio, que esta barriga tem que desaparecer um bocadinho mais. Entretanto, como vocês viram na thumbnail, acabei de receber isto, que estava mortinho por receber, porque já estou farto de uma tela móvel, porque o gajo, basicamente, tipo, tem que lhe dar ali um jeitinho para carregar e o caralho, pá, já estava farto disso. O que é que eu recebi aqui, meus caros? Finalmente, sim, finalmente aqui, até com capa bem, até bem com capa, caralho. Ah, isto não está fácil. Uma capa, que já vou experimentar. Ah, veio com película e tudo, não. Para si, meus amigos, um iPhone 14 Pro Max, é assim que se diz? É isso, não é? É o grande. Ah, o grande, pronto. Eu nunca tive um iPhone grande, não sei se me vou habituar, tipo, a uma cena tão grande. Obrigado aqui à iPhone World por me enviarem este iPhone. Estava mesmo a precisar. Pá, um abraço aí, Paulo. E se vocês precisarem de iPhones e cenas de tecnologia e reparações e cenas, pá, falem com o iPhone World, mandem mensagem no Instagram deles, o Instagram vai estar na descrição. Agora, finalmente, vejam só lá isto, finalmente vou ter aqui o meu iPhone novo, que já estou farto do meu, que primeiro é fudido para carregar, depois a bateria acaba bem rápido. Finalmente vou poder tirar fotos. Eu que não tenho paciência nenhuma para fotos, mano, é que dá gosto. Estás? Estou. Aí, foda-se, isto é um orgasmo, não? Uau. Uau. Por a película, a verdade é que ela veio partida, não por culpa do Paulo, logicamente, e da iPhone World, mas esta merda, logicamente, foi aqui do envio. Pá, vou mandar aqui uma foto só ao Paulo, a dizer, olha, os gajos do envio andaram com esta merda aos trambolhões, é muito maior. É pá, mas eu detesto capas, mano. Estou na dúvida se usa capa ou não. Vocês podem ver aqui, pá, é uma diferença ainda considerável de tamanhos, não é? E esta capa é mais grossa. Pronto. iPhone 14 Pro Max Tricks Beacons. Obrigado, é fordo, mais uma vez. Chegou-me aí mais uma cena. O que é que chegou aí? Olha, deixa lá ver, meu. Por lá que estou a abrir esta merda ainda com picanha. Com que é a máquina? É, eu acho que é, caralho. Tu não me digas. Por favor, meu. Diz-me o que é. Foda-se, finalmente chegou. O que é que chegou, meus caros? A minha nova máquina. Sony A7IV. Vocês já vão perceber a diferença, porque entretanto vamos passar para esta câmera e vamos continuar o vídeo a filmar com esta câmera e vocês vão perceber a diferença de qualidade. A lente já chegou. Vou ali chegar, vou ali buscar, aliás, vou buscar o resto dos componentes que já chegaram, não é? Montamos aqui a máquina. Entretanto, já tinha chegado aqui mais merdas. Esta lente é uma Sigma 24-70, portanto vou ficar aqui com um grande kit. Acho que isto é small rig, exatamente. Portanto, eu vou aqui montar a câmera toda. Vou-vos mostrar logo o kit que eu vou usar e depois, claro, fazer a passagem de uma câmera para a outra. Finalmente, vocês vão ter mais qualidade no vídeo. Pá, vamos ter qualidade mesmo fodida. Portanto, meus amigos, preparem-se, porque os vídeos do Paiva agora vão melhorar para caralho. Paiva, fez-me mesmo um trolho a fazer estas merdas. Foda-se. Ora aí está, amigo, não é? Caralho, que maravilha. Pô, também tinha que chegar tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, é um gajo, adora quando chegam-me estas merdas novas. Quer dizer, chega-me um iPhone Pro Max, coisa aficionada, filha de Antiquism, tipo top, que já botei para me entreter, fazer a passagem e dizer que agora chega-me a máquina e não sei se já chegou tudo, mas à partida. E aí, nossa menina, novinho e folha, acho que cheirar a novo. Cheirinho, adoro coisas, acho que cheirar a novo. Olhem-me para esta maravilha, meus putos. Vamos passar aqui à lente, douro, sim senhora, mano. Caixinha para a lente e tudo, olha lá que porreiro, não? Olhem-me para esta maravilha, não? Novinho e folha. A malta que gosta de fotografia e vida deve estar a escorrer da gueta, só pode. Vamos lá tirar isto. Oh, man, não é lá, novinho, que lindo, meu. É tão bom ver estas coisas novas, não é, meu pessoal? Comprei uma mala que já vos vou mostrar, tipo mesmo top, mais profissional, que é para nós, para andar sempre com a minha câmera, tipo mesmo, bem perfeita, ali, sem merdas. Já vos vou mostrar também. Tá. Cheia, olha o bicho. Olha o bicho, pá. Caralho, meu pote. Sim, senhora, meu. Vamos montar a rig, entretanto, depois montar a rig e ter a câmera toda pronta. Já vos vamos mostrar a diferença de qualidade, então, desta câmera para esta câmera. Falta aqui uma caixa, já nem me lembro o que é que é, mas eu acho que é relacionado com a câmera. O filtro, que é importante. Está aqui o menino. É sério que eu estou a abrir merdas com a faca toda fodida, cheia de picanha do almoço, mano. Eu não dava mesmo para estas merdas das tecnologias. Olhem o tempo que eu demoro a abrir um caralho de uma cena, meu. Porra, meu. Caguei para isto, meu. Foda-se. Vai assim, meu. Caguei para estas aberturas e as cenas bonitas. Vai à badalhoco. Vambora, mano. Carregador e duas baterias. Nem é preciso tirá-las fora. Neste momento, olha, podem ver a mesa que está tudo cheio de caixas e merdas. Portanto, eu neste momento vou organizar então aqui a cena do telemóvel. Vou ver o que é que se passa com o vídeo, com o fisco adenaco de melancia. Que esta merda dê-me uma restrição de idade, pá, não se passa nada. Portanto, vou ter que andar ali a pôr tipo, ou uns pis, ou tipo uns silêncios, quando se diz certas palavras, para não tirarem a monetização e meter restrição de idade. Porque com restrição de idade, aquela merda nem 10 mil pessoas vão ver, porque não chega a lado nenhum. Não vai para os sugeridos, etc. Portanto, vamos estar a tratar disso. Portanto, a mala que eu vos comprei, vou-vos mostrar aqui uma mala assim mais profissional, opá, pretinha, bonita. Em que basicamente, isto aqui, não dá para vocês perceberem, mas isto se eu fizer assim, estão a ver que isto tem uns picotados, ok? Ou seja, nós vamos basicamente pôr a máquina e todos os acessórios que temos da máquina. Recurtamos isto com um x-ato, que é para depois a máquina e os acessórios andarem aqui todos prós. Portanto, o Miguel, que esteve aí a lavar os nossos carros, estás a suar, caralho? É, está a ver da calor. Mas tem estado assim uns dias de merda, mas claro que a fazer esforço. Olha, como é que estão a correr as tuas merdas, meu? Está a correr lindamente. Está? Apesar da minha câmera ter avariado. Avariado? Porquê? Desde que começava a desligar sozinha. Foda-se a sério, meu? Comprei há duas semanas e já mandei para a garantia. Qual é que compraste? Comprei a Canon G7X Mark III. Ah, e é essa? Não faço ideia qual é, meu, mas ok. Mas é bacana? É uma pequenina, sim. Ok. Mas e agora, quando é que chega? São 30 dias no máximo, mandei no dia 5. Ai, como caralho. Pá, eu posso te emprestar a câmera, uma câmera, esta câmera que estamos agora a filmar, se quiseres. E dás-me a câmera, tipo, eu só venho no dia 1. Eu venho no dia 1. Ok. Ou seja, tipo, consigo te emprestar a câmera, tipo, há 8 ou 9 dias, porque eu só chego no dia 1, 2 no máximo. Assim podes continuar a fazer conteúdo, se quiseres. Sim, assim. Entretanto, se calhar, as tentas chegar a tuas também. A minha data está a fazer chegar, sim. Isto não é para todos, não é? Isto é que nem todos os trabalhos, tipo. Tens resultados de merda, desistes. Nunca vais ver o resultado final que podes ter um dia. Sim, sim. Não desistes e tens consistência e continuas a acreditar, opá, as merdas acontecem. É bola para a frente. E o leão, é mesmo isso. Bola para a frente, grega, andes embora. Ora bem, eu estou aqui no meu setup. Eu vou-vos mostrar o meu setup. Já anda há imenso tempo para mostrar. Muita malta já pediu. Eu tenho aqui um setupzito novo. Mas antes de mostrar isto, vou, então, fazer a passagem para a câmera 9. Portanto, eu comprei uma A7 IV, como já vos disse, com uma lente Sigma 24-70. Vamos fazer a comparação, então, agora deste plano, exatamente aqui como eu estou. Pá, nem vou para as estrelas nem nada, está a chover. Portanto, vamos fazer a comparação agora de 5 segundos desta câmera com outra câmera. Eu vou ficar calado. Vou mostrar o setup. Não liguem, está uma cagada do caralho, meu. Pá, eu não consigo... Atenção, eu tenho um bocadinho de alcida e gosto de ter tudo organizado. Mas desde que cheguei, esta merda tem sido um rebuliço, então, tipo, ainda não tirei um dia para organizar esta merda. Mas, então, basicamente, o meu setupzito. Entretanto, recebi aqui um teclado da Prozis. Provavelmente, às vezes, uma vai para o meu novo câmera, mais o rato, ou então ofereço os meus patronos. Isto aqui é a tal flashlight, como já vos falei no outro vídeo, a cena do Masturbester, motherfuckers, para homens. A cuequita da Biana, que me lancia, ainda está aqui, porque vai ser enviada aos meus patronos. O que é que eu tenho aqui, então, no meu setup? Portanto, tenho aqui uns fones Corsair, pá, que eu gosto imenso. É isto. Liga-se ali o USB, é tipo o wireless. Tem aqui um da Republic of Gamers, que a Switch também me enviou. Portanto, isto foi tudo enviado pela Switch Technology. Um tapete com um ledzinho, pá, que dá sempre um toque fixe. E depois tem aqui estas entradas do USB e USB-C, que dá um jeito do caraças. A minha torre do Porto, trouxe a torre do meu estúdio. Pá, tem uma 3070, pá, tem aqui um grande PC, tipo, não preciso de muito mais do que isto. Portanto, tá. Os teclados. Tem aqui um teclado Asus para o Main e tem um LG para o secundário. Depois, muito importante, logicamente, porque não podia deixar de falar disso, que são as duas peças principais também aqui deste setup, que é, a primeira, é esta cadeira que, pá, que é super confortável, meu. É, eu tenho uma cadeira ainda mais cara do que esta, não é, no Porto, mas acho esta mais confortável, meu. Pá, e depois não é só ser confortável, é, esta merda é tão fofinha, meu. Adoro este materialzinho. Este materialzinho que vocês estão a ver aqui assim. É um material super suave, que eu adoro, e acho a cadeira mesmo elegante e bonita, tipo, toda preta, com estes pormenores, pá, com este material diferente, suavezito. É uma Alfa Gamer, vocês podem ir ao site da Suites Technology que tem lá. Peça principal nova que tenho no meu setup é uma peça de uma casa que eu gosto muito, que se chama Art Planet. É, logicamente, esta secretária que eu gosto bem, esta madeirada, esta, esta cor assim de madeira, que é uma mesa muito fixe, pá, consistente, e claro, depois tem aquele pormenorzinho de subir e descer. Espero que não hajam aqui cabos que estiquem demais, acho que não. E posso estar só simplesmente aqui no meu setup de pé, tranquilo, se não é que você está sentado. Pá, malta que passa muito tempo sentada, é fixe ter assim uma secretária destas, para não estar sempre todo curvado, todo fodido. Aconselho. Na descrição vou deixar o link da cadeira, o link da mesa da Art Planet e o link também do teclado novo, o resto vocês já conhecem. É o meu cantinho aqui na casa, onde eu preparo as merdas, onde eu vejo os vídeos, onde faço as minhas reuniões e, portanto, espero que vocês tenham gostado. Caso não tenham gostado, têm sempre um remédio, sabem qual é, não sabem? Vão para o caralho. Vão para o caralho. Vão para o caralho. Obrigado.